A gente acompanhou ao longo do campeonato, o operário está com uma boa equipe, tanto que está brigando lá em cima, não sofreu em nenhum momento na competição, ganhou de várias outras equipes, tem um estilo de jogo bem definido, que a gente pôde observar no jogo aqui. A gente jogou com eles agora há pouco, então tem algumas coisas aí que a gente pode usar para que a gente possa melhorar. É nosso desempenho e vai ser o jogo da vida, cara. Vai ser uma final e nada, é dizer-lhes que vamos a dar a vida, que vamos a jogar com o coração. Então é um bom time, muito bem treinado, que tem uma ideia de jogo, né? Pelo fato de eles terem essa ideia de jogo, acho que facilita o entendimento deles como equipe, eles acabam sendo uma equipe muito forte. É um jogo que a gente sabe da importância dele, né? A gente sabe que a gente tem condições de conseguir a vitória lá, de fazer um grande jogo, voltar com os três pontos. É treinar, trabalhar, fazer o que o professor tem para ajustar ali no jogo passado e partir para o próximo. Acho que essa preparação vai ser aí bem importante para que a gente possa conquistar esses três pontos. É bom viajar antes para começar a preparar antes o partido também, descansar melhor, estar super enfocados, todos juntos, que isso tá bom também. Así que, bueno, a disfrutar o viaje e, bueno, preparar com todo o partido. Sobre questão de contas, a gente não tem feito. Colocou aqui um pensamento que é jogo a jogo, para a gente não pensar em contas e tratar todo o jogo como uma final. É o jogo da nossa vida, nossa vida na Série B, para que a gente possa conquistar esses três pontos e ir em busca do acesso cada vez mais. Então esse jogo tem que sempre pensar no próximo, não pode fazer conta lá na frente e nem nada. Então eu acho que a gente precisa focar nesse jogo e ir para conquistar os três pontos. E, bueno, vamos estar todos juntos no campo como uma família e, bueno, vamos sacar isso, vamos sacar isso adelante.